Fala Cambada, aqui é Terremoto do blog Desenhista Cego Nessa vídeo aula eu vou ensinar duas coisas bem básicas A parte do mangá, pra quem gosta de desenhar Vou ensinar a parte de aquecimento da mão Eu acho que quase ninguém ouviu falar isso Aquecimento é um exercício pra treinar a mão, pegar a destreza Pra firmar um traço E a parte básica do desenho do esboço da cabeça do personagem Vamos lá, começar a ensinar aqui a parte básica do exercício da mão, de aquecimento O esquema aqui é fazer o que? Três pauzinhos em pé, três deitado Três deitado aqui, três em pé Vem aqui, três deitado, três de pé O segredo de fazer esse exercício é o seguinte Da mesma maneira que você fez os três de pé Você vai ter que fazer os três deitado do mesmo tamanho e mesmo diâmetro Três de pé Três deitado Aí você faz o quanto você quiser, encher uma folha, só um trecho Aí cada um faz do jeito que dá na cabeça Vou apagar esse negócio aqui Beleza Outro exercício Outro exercício é fazer grama Não só grama, basta torceria de grama Só que o esquema é o seguinte Do mesmo jeito que você faz um lado, você tem que fazer do outro É uma boa forma de treinar a mão também O que você fez de um lado, vai ter que fazer do outro Vamos ver o outro esquema Fazer bolinha Bolinha é bom também pra treinar a mão Tem que fazer o mais perfeito possível Sem parecer ser um ovo Vai ser bem uma esfera mesmo Se ver o tamanho que você quer fazer Grande, pequeno E quanto mais você fazer, melhor O que é legal também que ajuda a treinar bastante a mão Olha o esquema de onda Agora você vai tentar fazer igual Mesmo que você fez em cima Mas que além de baixo Sem encostar Sem respetar Respeitando aqui Pode ver Não precisa nada por nada Assim vocês vão fazendo Seja esse bom também Reta Se marca aí dois pontos Quanto mais distante que vocês queiram Quanto mais distante Então um ponto no outro Mais difícil Mas tenta fazer esse ponto Enquanto no outro Uma linha mais reta possível Ficou quase que um S Mais pertinho Mais fácil Mesmo assim Esse é o torto Quanto maior Mais complicado Essa é uma coisa horrível Só treinando E quanto mais reta Melhor Melhor Depois na hora de desenhar Seu traço será mais definido Se está a mão mais firme Não vai sair tanto tremido Nem muito erro Bom Feito esse treino básico E no início Começa a fazer o esboço Definir a cabeça Do personagem Começando sempre com uma esfera Essa daqui vai ser o tamanho Da cabeça do personagem O tamanho que fizer a cabeça Vai ser o tamanho Da cabeça do personagem Perspectivamente Vai ser o corpo dele também Mais pra frente a gente vê isso Vamos marcar aqui o meio Da cabeça O meio da cabeça O oixo central Ele vai estar aqui Olhando de frente A altura do olho O tamanho do olho Que você põe o nariz Vai ter Onde fica o nariz O tamanho De uma boca Muito embaixo E a boca Geralmente tem a mesma distância Que vai ter do meio do olho O ponto do nariz É a mesma que vai ter Do meio daqui Até a testa O final da testa E aqui também Do meio do nariz A ruga Do boca Do queixo O rosto do mangá Sempre tem aquela coisa Triangular Para quase todos os mangás Sempre tem o rosto Triangular Vamos marcar o olho Onde vai ficar o olho A distância De cada olho É a mesma distância De um olho O mesmo tamanho A gente vai fazer Esse olho Vai ter que a distância Aqui no meio Onde vai começar O outro olho Beleza Vamos lá Começar A procesar A parte aqui A definir A altura Da orelha Sempre do meio Do olho Até a ponta Do nariz Do meio Do olho A ponta Do nariz Vou ver o cabelo Deixa eu ver se consigo Diminuir um pouco Isso daqui Não Ficou um pouco Grande aqui Para o fogo Desenho Aí beleza Tamanho Tamanho do cabelo Sempre é bom Você marcar Onde vai ficar O eixo central No ponto do cabelo Tamanho Por cima A lita do cabelo Beleza Beleza Agora começa a definir Já o personagem Começando sempre Sempre com medo Do nariz Sempre com medo Do rosto O nariz Sempre mostra O eixo De tudo Agora vamos aqui De fim O olho Do nariz Do nariz Feminino Conta com batom Algo do gênero Caso contrário Só um risquinho Embaixo Tá ótimo Sobrancelha Agora vamos lá Definir o rosto Definir o rosto Vamos lá fazer A orelha A orelha Beleza Tem que ser um lado Mais torto Que o outro Do rosto Não se consigo Dar uma corrigida Assim Beleza E ver A orelha A orelha É Sempre respeitando isso Amém. Bom, feito isso, já dá para espagarem um esboço, se fizer ele na folha. Apagou, vocês já vão ter aí, um HC já bem infinito. Limpando o traço e fazendo. Bom, quem gostou da videoaula, dá um favorito, dá um joinha para ajudar a divulgar o canal. Agora, quem não gostou, pega o lápis e enfia no olho. Falou!